Aê! Chama na curva aí! Praal! Praal! Ye ye! Chama na curva! 30 por hora! Puta merda, hein, véi? É Saulo? Saulo? Oi, Saulo! Eu gostei da CJ Porque ela tem um torque muito forte Embaixa, né? Se ele tiver com 4 mil ciclos de giro Se ele der no punho, ele não responde Ó, tá vendo? Então, isso dá um prazer Pra o cara que tá pilotando, muito legal Pelo menos é o feedback que eu tô tendo, né? Outro detalhe também É a posição que você fica mais confortável, né? Também é ponto, né? Ó, uma moto realmente urbana Dá pra você fazer viagem também Ela tem força Gostei também da vibração dela Que é pouca Tem uns motos que vibram muito E na viagem você fica com a mão durmente, né? Só que eu acho que o ideal Pra você fazer uma viagem É você colocar uma bolha aqui A bolha já faz muita diferença Muita mesmo Acho que é a primeira viagem que eu faço assim Numa moto Numa moto naked, né? Você sente muito o vento A pressão no seu peito Se você passar de 100 Você sente essa Essa força, né? Eu nem ia fazer esse vídeo aqui Nas impressões da CJ Mas eu não vou fazer Realmente pro dia a dia É a moto Que dá certo Porque ela não é Ela é naked Ela não tem essa carenagem Fechada embaixo Cadê os caras? E por isso A refrigeração dela é melhor Ela tem um puta Do radiador aqui embaixo Cadê os caras? Dá um tempinho aqui Esperar os amigos Isso facilita bastante Ela é moto ágil Isso aí você já deve saber Eu gostei do freio dela também Essa daqui não é ABS Mas é um freio disco Muito bacana O que eu achei estranho também É o retrovisor Que fica bem perto de você, né? Tá acostumado As motos esportivas O retrovisor é lá embaixo Mas facilita Você tem uma visão Você só vira o olho um pouquinho Você já tá vendo o retrovisor É... Nossa Tô de quinta margem Você dá o punho e lá vai Você não precisa reduzir Não tem mesmo Isso, meu amigo Aí você tá 100 por hora Vai te dar um prazer Massa Mas você tem essa sensação Da esportiva Você passa dos 160, 180 Aí você vai te sentir isso É aquele Torque, né? Que a esportiva Ela dá o torque Mais tarde, né? Dependendo da moto Pelo menos a que eu peguei Ela dá um torque Dá uma reduzida Aqui que tem um degrau ali Vamos ver os vinhos ali, ó Essa curvinha aqui é uma merda Esse degrau aqui Pra quem tá fazendo De moto Tá vendo? Aí você vem com a moto inclinada Passa no degradê Você perde a aderência Você vai parar lá dentro do morro Bom, achei a moto econômica também Já rodei aqui 180 quilômetros Na bacia agora Pegou 30 reais de gasolina Não sei nem quanto é que dá Isso aí Deve dar uns 12 litros, eu acho E é... Então dá pra você fazer um circuito misto aí, né? As viagens Essa daqui é muito confortável Muito confortável Muito mesmo É a CBR600F E ela tem uma... Um área esportiva bem bacana Um buraquinho aqui Eu achei o banco dessa daí Mais confortável Do que o XJ Então não sei Não sei porquê Mas é mais macio É mais... É bonita, né? Esportiva É outro estilo, né? Mas voltando pra o XJ Assim... Ela tem a... A estabilidade de uma moto Ela é uma moto 600, né? Tem uma estabilidade boa Com paraíso Sem problemas, assim A XJ Ela deu muito trabalho pra Honda Porque ela vendeu muito também Ela tem mais barato do que a Hornet Ela tem um pouco Ao menos de cavalos Mas... Você... Você... Se você andar na XJ Você... É uma cavalaria totalmente satisfatória Muito boa A moto que você tiver Quando você der, ela vai, ó Vai morar Isso é muito bacana A ergonomia dela é bem bacana Eu acho que o passageiro também é confortável Porque o banco dela não é bipartido É um banco único Quem vai atrás é mais confortável Que esse aí não... Que tem o banco bipartido O banco de trás de partida geralmente é menor Ele tem bem menos aconchoado Isso pra quem tá atrás Se for fazer uma viagem mais de 100 quilômetros Você tá lascado A sua namorada, sua esposa Vai reclamar pra caramba Dessas aqui não Você já consegue ir mais longe Sem reclamar O banco é... Essa coisa vai fazer o que? É filmar, é? Meu Jesus Dá pra pentear um papagaio naquela perna dele Ai, esse cleto aí Deslocado Pô, galera É isso aí Eu vou deixar por aqui É um conteúdo pós-vídeo aí É um bônus aí Dessa época que eu peguei a XJ aqui do Gilberto Oferecimento pós-vídeo aí Oferecimento pós-vídeo aí A embalagem Espero que vocês tenham gostado Valeu, galera Forte abraço Me gusta Música 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 Música